Vivo perto da praia, portanto, tenho uma grande ligação com a praia, com o mar. A minha viagem de sonho é ir à África do Sul. Sempre tive uma boa relação com a imagem, sempre gostei muito de tirar fotografias e de ser fotografada. E, portanto, na praia melhor ainda, junto às duas coisas. Legenda Adriana Zanotto